Olá, sejam bem-vindos a mais um Boletim UESP. Eu sou a Clara Monte e a partir de agora você confere as notícias da semana da nossa universidade. Oi, Clara, um olá especial para você que nos acompanha. Eu sou Vitor Gaspar e vamos para mais um programa com os principais destaques da UESP. A Comissão Eleitoral Central torna público o resultado final das eleições para coordenador de curso. Está mantida as vagas do SISU para o período 2023.1. A UESP participou do seu primeiro Seminário Internacional de Educação com Mediação Tecnológica do Piauí. A Pró-Reitoria de Ensino e de Graduação, por meio do PARFOR, torna público um novo edital para processo seletivo de professor formador. Então fica ligadinho aí com a gente para não perder nenhuma informação. O Boletim UESP está no ar. Você está ouvindo o Boletim UESP, um resumo semanal das principais notícias e informações da nossa Universidade Estadual do Piauí. Começamos a edição de hoje falando que a Comissão Eleitoral Central, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Eleitoral para a Escolha de Coordenadores de Cursos, para mandatos referentes aos anos 2023 e 2024, torna público o resultado. Confira no site o resultado do seu curso. Vamos falar agora da decisão da UESP sobre as vagas do SISU 2023.1. Nesta semana, o Reitor, professor Dr. Evandro Alberto, juntamente com o Pró-Reitor de Ensino e Graduação, professor Paulo Henrique, participaram de uma coletiva de imprensa no auditório do Palácio Pirajá da UESP para informar sobre a decisão do Conselho Universitário Consum de manter as vagas do SISU 2023.1. Atualmente, a UESP oferta o semestre 2022.1 com término previsto para fevereiro de 2023. Agora, vamos falar sobre a participação da UESP no Seminário Internacional de Educação com Mediação Tecnológica do Piauí. Na oportunidade, o reitor professor Dr. Evandro Alberto esteve presente destacando sobre a pandemia e tecnologias da educação. Segundo ele, a pandemia do novo coronavírus mudou a forma como o sistema educacional funcionava e adiantou processos que antes ainda estavam sendo planejados. O ESP divulga novo edital do PAFOR e do cronograma relativo ao processo seletivo simplificado de professor formador do programa. Ao mesmo tempo, informa que o edital anterior, divulgado no último dia 7 de dezembro, está cancelado. O documento atual traz as novas informações quanto aos critérios para o processo seletivo de professor formador para atuar no programa de formação de professores da Educação Básica, o PAFOR, como bolsista da CAPES. Para saber mais detalhes e para outras informações sobre o edital, acesse o nosso site. E nós ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanha em nome de toda a equipe da Assessoria de Comunicação da UESP que produz o Boletim UESP. Deseja uma ótima semana! É isso aí, pessoal! Até a próxima com mais um Boletim UESP!